Tenho oito processos, 48.500, 126.2016, 45 e 44.50, 2015, 51. Proposta de abertura de audiência pública, com vistas a colher subsídios e informações para o aprimoramento da proposta referente à quarta revisão tarifária periódica da Companhia Nacional de Energia Elétrica, a partir de 10 de maio de 2016, e definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC para o período de 2017 a 2021. Diretor relator, doutor Reive Barros. O contrato de concessão de distribuição nº 16, barra 1999, que regula a exploração de serviços públicos de distribuição de energia elétrica na área de concessão da CNE, estabelece a data de 10 de maio de 2016 para a realização da quarta revisão periódica da concessionária. As metodologias aplicáveis à quarta revisão são definidas nos módulos 2 e 7 do PRO-RETE, que tratam do cálculo da revisão tarifária e da estrutura tarifária, e já contemplam as alterações no módulo 2, aprovadas em 28 de abril de 2015, por meio da resolução 660 de 2015. No dia 15 de janeiro de 2016, a proposta preliminar da revisão tarifária foi encaminhada à CNE, e no dia 28 de janeiro ao Conselho de Consumidores. A concessionária e o Conselho participaram da reunião na sede dessa agência nos dias 21 de janeiro e 4 de fevereiro de 2016, respectivamente, para a apresentação da planilha de cálculo da revisão com os dados disponíveis até a data. A SRD, por meio da nota técnica 05, em 22 de janeiro de 2016, apresentou proposta para fixação dos limites para os indicadores DEC e FEC, dos conjuntos de unidades consumidoras da CNE, para o período compreendendo 2017 a 2021. Já as informações relativas ao caso das perdas técnicas e regulatórias foram informadas pela SRD por meio do Memorando 44 de 2016, emitido em 29 de janeiro de 2016. Quanto à base de remuneração, os valores foram informados pela Superintendência de Descalização Econômica Financeira, a SFF, por meio do Memorando 46, isso em 28 de janeiro de 2016. Por fim, a Superintendência de Gestão Tarifária, a SGT, mediante a nota técnica nº 34, emitiu em 18 de fevereiro de 2016 e submeteu à diretoria colagiada a proposta de revisão tarifária da CNE ao relatório. A revisão tarifária periódica da distribuidora compreende o cálculo do reposicionamento tarifário do fator X e da nova estrutura tarifária. No caso específico da CNE, o efeito médio a ser percebido pelo consumidor será da ordem de 1,06%. Esse efeito médio corresponde à diferença entre alta tensão e baixa tensão e decorre da nova estrutura tarifária, que é redefinida no momento da revisão tarifária. Esse valor de 1,06% decorre principalmente do reposicionamento dos índices de custo das parcelas A e B, da inclusão dos componentes financeiros apurados no atual processo tarifário, da retirada dos componentes financeiros fixados na RTE de 2015, e, finalmente, da retirada dos componentes financeiros estabelecidos no último processo tarifário. A atualização dos custos da parcela A e B contribuiu para o efeito médio de 0,05%. Os componentes financeiros apurados no atual processo tarifário da CNE, isso para compensar nos 12 meses subsequentes, contribuíram para um aumento de 6,07%. Já o efeito da retirada dos componentes financeiros considerados no processo anterior, representa uma redução de 5,6% na atual revisão. Desse modo, para efeito tarifário, média a ser percebido pelos consumidores, no caso aí já citado em 1,06%, representa a conjugação dos movimentos tarifários acima explicitado. E o gráfico abaixo dá uma visão dos principais componentes, no caso específico do encargo setorial foi negativo, custo de emissão negativo, custo de aquisição de energia também negativo, o valor de 1,86% positivo referente à distribuição, componente financeiro também positivo, de tal sorte que o efeito médio percebido pelo consumidor corresponde a 1,06%. A tabela 2 apresenta os itens de custos reconhecidos na tarifa, com avaliação entre os valores atuais e os estabelecidos na revisão, a contribuição de cada item para o efeito médio calculado e a participação de cada valor na compulsão da receita. Então, na tabela 2, nós temos uma contribuição negativa de menos 2,37%, referente aos encargos, transmissão e energia, um custo de transmissão negativo de 38%, um custo de aquisição de energia 2,98% negativo, de tal sorte que o somatório desses valores leva a um reajuste de 0,06%. Com relação aos componentes financeiros no processo atual, em 6,06% e com a retirada dos financeiros do processo anterior de menos 5,0,6%, dá o valor já citado, o defeito médio percebido pelo consumidor de 1,06%. A parcela A compreende os custos relacionados aos encargos setoriais, definidos em legislação específica, as atividades de transmissão e a geração de energia elétrica, inclusive geração própria. E nessa parcela, no que se refere aos encargos setoriais, destaca-se, já citado pelo Dr. André, a redução da CDE, um impacto negativo de 4%, decorrente da recente aprovação das cotas anuais da CDE para o ano de 2016 e a elevação da previsão de desgastos com os encargos de energia de reserva com participação de 2,76% no índice de revisão em virtude do início do período de suprimento no 15º leilão de energia de reserva. Ressalta-se ainda o impacto dos custos com a compra de energia negativa de 1,4%. Esse resultado decorre principalmente da queda da tarifa de repasse da potência contratada de Itaipu, que tinha 38,07 km por mês e agora passou a 25,78 do término CCR do ajuste, que possui custo unitário superior ao custo médio de compra de energia da CCE e da redução dos custos dos contratos por quantidade, no caso de energia existente, e por disponibilidade de energia nova e fontes alternativas. Esses efeitos de redução tarifária foram compensados, em parte, pelo aumento do custo das usinas hidrelétricas em regime de alocação de cotas, de garantia física de energia e potência, objeto do leilão 12, de 2015, que no último processo tarifário teve preço de repasse de R$ 33,84 por negócio, sendo que no atual processo, a cobertura tarifária econômica é em torno de R$ 60,00, e que reflete o preço teto resultante das receitas estabelecidas no edital, referente a cada usina, e também pelo aumento do montante de energia contratada das usinas no complexo do Madeira e do Belo Monte, mediante a participação da concessionária no MCSD. O gráfico 2 ilustra o efeito das tarifas por modalidade de aquisição de energia, portanto, são todas as tarifas, dando um valor total de 1,4%. E aqui na tabela 3, nós temos o detalhamento da compra de energia e o detalhamento da compra de energia com as principais fontes, com os principais tipos de contrato, de tal sorte que o valor total final a ser considerado é da ordem negativo de 3,6%. Com relação às perdas da atribuição, a abordagem adotada para a definição das perdas não técnicas é da comparação do desempenho das distribuidoras em áreas de concessão comparáveis, o ponto de partida da trajetória de perda é estabelecido, em regra geral, pelo menor valor entre a meta definida do ciclo anterior e a média histórica nos últimos quatro anos civis alcançado pela distribuidora, O ponto de chegada da trajetória é estabelecido comparando o desempenho da distribuidora com outras distribuidoras que atuam em áreas tão ou mais complexas sob o ponto de vista do combate às perdas não técnicas e que tenham melhores desempenhos. No caso da CNEE, propõe-se que seja adotado como ponto de partida e meta o valor de 1,11% sobre o mercado faturado de baixa tensão, resultante da aplicação das regras previstas no submodo 2,6 de PRORETE. Do que tange as perdas técnicas, estas foram calculadas, levando-se em consideração as características do sistema de distribuição da concessionária como pontos de injeção e consumo de energia elétrica e do tipo de transformadores. O referencial de perdas técnicas é calculado como percentual de energia injetada e esse valor de perdas é calculado segundo o módulo 7 do PRODIST que corresponde a 6,873% sobre a energia injetada conforme formado pela SRD por meio do Memorando 44. A parcela B, cujos custos são administrados pela distribuidora é objeto no qual se opera a metodologia da revisão de tráfico periódico. Essa parcela compreende os custos operacionais eficientes e o custo anual dos ativos. Desde a terceira revisão tarifária, o crescimento da parcela B na concessionária foi de 25,7%. Isso em decorrência da atualização dessa parcela de custos no reajuste pelo GPM, descontado o fator X do crescimento acumulado do mercado desde a última revisão. A metodologia de definição dos custos operacionais eficientes estabelece o método de comparação entre a concessionária para definição do nível desses custos que serão reconhecidos nas tarifas. E a partir dessa análise é estabelecido um intervalo de custos eficiente que serve de parâmetro para os valores que serão estabelecidos ao longo do ciclo tarifário. No caso da CNEE, a cobertura de custos operacionais presentes nas tarifas é maior do que o intervalo superior definido pelo método de comparação entre a distribuidora. Como resultado, foi estabelecida uma trajetória de diminuição desses custos ao longo do ciclo para que ao final dos custos operacionais regulatórios alcance o limite superior no intervalo. Como a aplicação da metodologia resultou em diminuição dos custos operacionais da CNEE no valor negativo de 2,09% ao ano, não foi necessário ajustar a meta para que a trajetória não excedesse o limite anual de 5% estabelecido no regulamento. E com relação à comparação que é realizada com os custos reais e a aplicação da metodologia resultou numa relação entre a meta de custos operacionais e os custos reais de 101,77% e, consequentemente, não foi necessário recalcular a trajetória para compartilhar com o consumidor o valor excedente a 120%. E o resultado final do análise foi um custo operacional considerado na revisão inferior no atualmente existente na tarifa contribuindo para uma redução tarifária negativa de 0,70%. O custo anual dos ativos é formado pela remuneração do capital pela Cota de Reintegração Regulatória. A primeira corresponde à remuneração dos investimentos realizados pela concessionária e a segunda considera a depreciação e amortização dos investimentos realizados e visa recompor os ativos afetos à prestação de serviços ao longo da vida útil. Com relação à remuneração do capital, que representa um impacto nas tarifas de 2,41%, essa é a situação onde veio os efeitos do aumento da base líquida e do óleo regulatório. Com relação à Cota de Reintegração, essa apresenta uma redução de 2,71% em relação aos valores hoje existentes nas tarifas, impactando as tarifas em 0,06%. A situação provém do aumento da parcela B superior aos efeitos do aumento da base bruta, combinando com a redução da taxa de depreciação de 3,85% para 3,81%. E a tabela 4, resumo os componentes financeiros considerados na revisão da CNE. Então, na tabela 4, nós temos aqui todos os itens referentes ao componente financeiro, tal sorte que ao final corresponde a um valor de 6,7% de ampliação. Alguns financeiros considerados na atual etapa da abertura da audiência pública, tais como a CVA e processamento, foram informados pela própria concessionária e somente serão validados pela ANEL após a realização da audiência pública. Os componentes financeiros mais expressivos considerados nesta proposta foram o CVA Energia, Previsão da Subcontratação e Exposição de Energia, e o Financeiro da Reversão da RTE, Energia CDE Uso e CDE Energia. Sobre o fator X, a definição do fator X, nós temos dois componentes do fator X. O primeiro, componente referente ao ganho de produtividade, PD, e o segundo, a trajetória de eficiência, componente T. Com relação ao componente D, esse componente D considerado na revisão foi de 1,39%. Já o componente T, o valor considerado no reajuste subsequente, será de 1,35%. Outro integrante do fator X é o componente Q, a ser fixado no reajuste subsequente. Esse índice almeja incentivar a distribuidora a investir na prestação de serviços de boa qualidade e permitir que a qualidade da energia seja mais aderente às tarifas praticadas. E na aferição do nível de qualidade do serviço prestado, serão considerados indicadores dos serviços técnicos e comerciais prestados pela distribuidora. Desse modo, o fator X a ser considerado no reajuste da CNEE até a próxima revisão tarifária, será de 2,75%, o que deverá ainda ser somado ao componente Q definido em cada processo de reajuste. Em seguida, nós apresentamos dois gráficos, o 4 e o 5, que dá a composição de receitas da distribuidora. O gráfico 4 sem os tributos e o gráfico 5 com os tributos. Eu vou direto ao gráfico 5, onde nós temos o valor do custo de transmissão da ordem 3,2%, encargos setoriais de 19,15%, tributos 28,28%, custo de distribuição de 18,6% e custo de energia de 31,2%. Por fim, o gráfico 6 ilustra a evolução das tarifas B1 residencial nos últimos nove anos, portanto abaixo do GPM e IPCA no mesmo período. Então, no gráfico 6, nós temos uma trajetória de variações de custo da tarifa B, e nós observamos que ele se situa abaixo da trajetória de GPM e de IPCA. E eu também pontuo, se nós formos raciocinar com valores absolutos, nós estamos aí tendo um valor da ordem 430. Nos dois processos que nós deliberamos anteriormente, o da Bragantina, o valor absoluto está na ordem 480, e o valor da Carvan está na ordem 450. Quer dizer, portanto, esse valor se situa em 430 abaixo. Depende que essas coisas não são comparáveis, as características são diferentes, mas na hora que o consumidor paga, ele paga o valor absoluto, eu queria só pontuar essa diferença. Ou seja, nós estamos trabalhando com valores entre R$ 400 e R$ 450 por negócio de hora. O cálculo dos limites para os indicadores de qualidade do conjunto da concessionária foi obtido pela aplicação da nova metodologia de análise comparativa, aprovada pela NEO em dezembro de 2014, após realizada a audiência pública 29, regulamentada no item 5.10 da secção 8.82 do módulo 8 do Prodiste. No gráfico certo, apresentado o histórico da apuração dos limites globais, proposto de DEC e FEC, para a CNE, em relação aos limites globais propostos para o período de 2017 e 2021, e uma proposta de redução média de 4.88% no DEC e 6.36% no FEC. Então, o gráfico aqui tem a trajetória de apuração, os valores verificados entre 2008 e 2015. Percebe-se que, do ponto de vista metodológico, há uma proposta de redução na trajetória, uma derivada negativa, e aí é feita a apuração se realmente as empresas estão efetivamente cumprindo, se tem reflexo no reajuste tarifário. No gráfico 8 e 9, são apresentados os histogramas do limite de 2016, exigentes a 2021 propostos do conjunto, e verificam-se que a proposta para 2021 reduz a distância entre o limite dos conjuntos da CNE, conduzindo a uma maior uniformização da quantidade prestada pelas distribuidoras. No gráfico a seguir, o primeiro é o DEC, o segundo é o FEC, e depois nós temos, nos gráficos 10 e 11, para avaliar a consistência do limite global da CNE, que conteja-se com a unidade distribuidora com menos de 1 milhão de unidades consumidoras. Então, nós temos aí, com consumidoras equivalentes, e aí, uma proposta de se manter uma coerência com os valores verificados. Com respeito aos indicadores individuais, DIC e FIC, de MIC e DICRE, os limites são definidos a partir dos indicadores coletivos DEC e FEC, e como consta no Nexo 1 do módulo 8 do PRODIST, a violação aos limites indicadores individuais resulta em compensações a unidades consumidoras afetadas, e a tabela 7 apresenta uma... os valores pagos e os números de compensações efetuadas pela CNE entre 2012 e 2015. Em 2015, constam apenas as compensações mensais e trimestrais. Então, nós observamos aí de 2012 a 2015 um aumento considerável, né, no número de compensações, isso também reflete em valores de reais o aumento considerável. Então, essa é uma analisação importante, porque dá uma dimensão do esforço que está sendo, ou não, pela distribuidora, no sentido de reduzir os DECs e o FEC. Diante do exposto do que consta no processo 48.500.004450.2015.51 e o 48.500.00126.2016.45 voto pela instalação de audiência pública no período de 25 de fevereiro de 2016 a 28 de março, com a realização de reunião presencial na cidade de Catanduva, São Paulo, no dia 16 de março de 2016, visando obter subsídios e informações adicionais para aprimoramento da 4ª revisão tarifária da CNEE e definição dos limites de DEC e FEC dos conjuntos de unidades consumidoras e distribuidora no período de 2016 a 2021. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a gente decidiu pela instalação de audiência pública no período de 25 de fevereiro a 28 de março de 2016, com a realização da reunião presencial na cidade de Catanduva, São Paulo, em 16 de março de 2016, visando obter subsídios e informações adicionais para aprimoramento da 4ª revisão tarifária da CNEE e definição dos limites de DEC e FEC dos conjuntos de unidades consumidoras e distribuidora no período de 2017 a 2021. Próximo dia. Próximo dia.